A liderança no BBB22 pode ter transformado Jade em figura controversa para parte da audiência. Se antes ela era vista como mocinha do jogo, agora, parte dos espectadores consideram que a influenciadora ganhou ares de vilã. Nos últimos dois dias a participante do reality Show perdeu 200 mil seguidores. Foi de 18,3 milhões para 18,1 milhões. Sim, ela ainda segue poderosíssima e com muitos seguidores, mas é reflexo de certo desagrado com a postura estrategista que a jovem assumiu no último domingo, quando indicou Arthur Aguiar ao paredão. E tem mais porque de acordo com o jogo da Discord ocorrido nesta segunda-feira no BBB22, a principal aposta da casa é no cancelamento pregresso de Arthur Aguiar. Acreditam que os vacilos pré-confinamento serão definitivos para os rumos do paredão em que ele enfrenta Douglas e Nayara. Os argumentos contra o ex-rebelde são frouxos. Segundo a impressão geral, ele não poderia agir para se salvar da Berlinda sob o risco de ficar parecendo com Rodrigo, que não foi eliminado por jogar, mas pela impertinência de alguns comentários e atitudes. A tentativa de criminalizar o jogo, algo superado há tantas temporadas no formato. É acompanhada pela crença de que Arthur ainda lida com o efeito residual da extensa polêmica envolvendo denúncias de traições, por parte de sua esposa, a influenciadora Mayra Cardi. Graças a uma estratégia engenhosa, essa questão já foi superada com tranquilidade pelo Brasil, a ponto de tudo ter ganhado contornos meramente humorísticos hoje em dia. Ninguém mais leva realmente a sério esse capítulo da biografia do casal. Jade apostou tudo nesse caso. Pegou fiapos de história para justificar seu voto direto no ator e cantor, e Scooby também não fez por menos. Foi quem mais pesou a mão para cima do adversário, misturando o incômodo por não ter sido defendido de uma acusação de bullying com as situações matrimoniais. Segundo as enquetes, Arthur será o menos votado no terceiro paredão da temporada. Alguns participantes não estão sequer cogitando a possibilidade da permanência do rapaz. Promete ser uma noite interessante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!